Fábio, os seus objetivos como secretário de Educação e Cultura do Antônio Carlos? Bem, primeiro dar continuidade ao trabalho excelente que já vem sendo desenvolvido pela Secretaria da Educação, secretário Saleto, meu antecessor, e incorporar algumas questões, algumas ideias, algumas propostas projetadas no plano de governo, Geraldo Paulo, e também algumas ideias que a gente tem para desenvolver com os alunos aqui no município. Questões envolvendo inovação, tecnologia, novas oportunidades, não perdendo a característica da nossa gente, que é a ligação muito forte com a agricultura, mas também colocando nessas crianças, que o município trabalha com a educação infantil e de primeira a quarta série, colocando nessas crianças também um alicerce, projetando eles, quem sabe, um cidadão do futuro, um cidadão do mundo. O próprio professor falou em inovação e tecnologia, isso quer dizer, informatização nas redes das escolas, aulas de informática, novas oportunidades, são cursos profissionalizantes? É. O foco da nossa educação, como eu falei, é a educação infantil e primeira a quarta série, mas é projeto do prefeito, é a nossa ideia também, cada uma dessas escolas nossas, núcleos escolares, ter no seu laboratório de informática, com acesso à internet, que à noite, fora do período escolar, a comunidade vai poder usar essa sala de informática para cursos e para o conhecimento da informática, né? Não, tipo assim, então a escola está aberta à noite? É, no primeiro momento agora, eu creio que não. Não, tá. Nós vamos nos estruturar, no decorrer, quem sabe, do próximo ano já, nós estaremos com as nossas escolas. Tá, você tem quantas escolas, você tem uma escola de primeiro grau, de primeira a quarta série, quantas escolas vocês têm hoje? Cresce, cresce e pré-escolar, educação infantil. Mas do pré-escolar até a quarta série primária? Isso. Você tem quantas escolas? Ou em creche? Nós temos o núcleo escolar de Santa Maria, a Rachandel, dois, temos também em Guiomar, três, Louro, quatro, e temos ainda na Vila Doze, que não é núcleo, é uma escola, e temos ainda uma unidade em Rio Farias, seis, que é pré-escola, e agora estamos aguardando para março a conclusão de uma nova e grande escola aqui no centro urbano. Qual escola vai ser construída aqui? É aqui na área urbana do município, aqui próximo ao CTG. É uma escola grande. Qual é a escola? Ainda não foi definida. A construção. Ah, você escolhe uma pessoa para ser homenageada, né? Isso. Para dar o nome a essa escola. É em Antônio Cabo, vai estar pronto em março. Em março. Você já começa a aula em março? Eu creio que, no momento ainda, nós teremos que continuar... Ah, tá, sim. Não é bem assim, tirando. ... o funcionamento da escola lá em Canudos, que é uma outra escola ainda que eu esqueci de mencionar antes, certo? Que pertence à rede municipal, e, na verdade, esses alunos serão já transferidos para a escola nova. Mas, no primeiro momento, a provisão da conclusão da obra era fevereiro, mas, com a chuva, que ocorreu... Ah, a chuva absurda, né? Isso. E aí, atrasou a obra também. Então, tivemos essa semana ainda com o engenheiro e com o prefeito na obra, e a empreiteira prometeu para nos entregar ela no início de março. A escola em Canudos vai ser desativada? Para ser feito o que, na nossa escola, em Canudos? É, nós temos uma realidade que não é só de Antônio Casa, outros municípios também, que eram aquelas escolas isoladas, que, com a nova realidade hoje do transporte escolar, não se teve mais a necessidade de mantê-las abertas. Então, nós temos que fazer... Otimizar custos e... É, então, é mais fácil você ir lá na comunidade do Egito, trazer aqueles alunos com o transporte escolar até Santa Maria, ter uma escola melhor, mais estruturada, do que manter a escolinha isolada lá na comunidade do Egito. É verdade. Então, isso foi uma tendência que ocorreu ao longo dos últimos anos, e é natural isso. Ali, com relação a Canudos, a gente tem que dar uma estudada, se esse espaço ainda é útil para a prefeitura, ou será desativado, ou distribuído. Para uma outra finalidade. Finalidade. Isso é uma discussão posterior. É, uma discussão posterior. Mas, o Fábio, vem aqui. João, dessas escolas, tem informática hoje? Ou vai ser instalada ao longo desse ano, de 2009? O município já oferece o acesso à informática aos alunos. Já oferece, tá. Já. Aí, a ideia é... Essas escolas, elas já estão adotadas com computador ou alguma coisa a mais de informática, mas o procedimento que a Secretaria da Educação vinha adotando era trazer os alunos do interior, com transporte escolar, que nós tínhamos um laboratório de informática aqui no centro mais estruturado. E aí, no decorrer desse ano, a gente vai estudar a viabilidade, quem sabe, como eu falei anteriormente, de instalar em cada escola um laboratório desse. Esse é o desejo do prefeito. Para, também, possibilitar o acesso da comunidade à informática no período pós-aula. Perfeito. E isso você acredita que em 2010 já está oferecendo isso para a comunidade? Eu queria, sim. Aí, a escola aberta, pelo menos até à noite, a escola aberta, para oferecer isso? É, vai depender da demanda da comunidade também. Vai depender da demanda da comunidade. Mas não é... Não, mas... Hoje o pessoal já está tendo e-mail, já tendo... Tudo, tudo. Eu tenho o seu workbook e o seu MSL. Eu creio você, eu... Se a gente passa um mês sem abrir o Inglês, já parece que falta alguma coisa. A internet em Antônio Carlos está o quê, né? Está o quê? Você não interessa a rádio? Não, nós temos internet normal, o cabo, o ADSL e, pô... Ah, não, mas é parte de placa, cada um cobra a sua linha. É. Você não tem aquele projeto de Antônio Carlos, a arquitetura de Antônio Carlos, pagar uma universalização de acesso à internet, tipo uma antena que transmita para todo mundo... E aí, o sinal da... E reativa todo mundo e todo mundo pode pegar gratuitamente? Olha... Tem essa ideia? Eu conversei com o prefeito, eu estou buscando dados sobre isso. Atenção de dados. Estou buscando dados. Mas você vai tentar viabilizar isso, se for possível. É, se for possível, tecnicamente... Tecnicamente e financeiramente. Isso. Tecnicamente e financeiramente. É, aí a gente vai ter que definir também, não é uma questão assim de espalhar o sinal livremente. Digamos assim, prioridade, estudantes, pessoal que participa de projetos... Não, 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 existe essa possibilidade assim. Não, ele é... Qualquer um que tiver ali já pode ter essa função na internet. Não, você pode fazer das duas maneiras, né? De liberar o sinal aberto é a mesma coisa você quando tem o seu computador em casa. É. Jogar anteninha, o vizinho pode pegar. Agora, se tu... Tu tem a possibilidade de tu colocar uma senha, ele só vai pegar se tu liberar a senha. Ah, claro. Sempre tem, claro. Porque hoje tu sabe também, a internet é um universo de conhecimento também, mas é um outro universo que leva para crimes, enfim... É, não sei se... Então, isso é muito complicado, daqui a pouco a gente pensou, a prefeitura está oferecendo o serviço, daqui a pouco uma pessoa, eu creio que em Antônio Grasso tem pouca gente desse tipo mais. O cara vinha aqui fazer o crime. Isso. Usar aqui... Hoje o que a prefeitura está oferecendo? Ela é na biblioteca, até o momento, nós oferecimos o acesso livre para a comunidade. Nós temos lá cinco computadores, quando a pessoa já pode acessar a internet. Agora, aqui ao lado, nós temos um telecentro, que foi um convênio... Ah, um telecentro aqui ao lado? Isso. Que nós vamos começar a ativar ele agora, metade de fevereiro, início de março. E é para a educação de distância? Não, na verdade, é para a comunidade acessar. Ah, então, telecentro, porque o cidadão vinha aqui... É, justamente... Não sabe a carteira... Não sabe a carteira... Além do acesso à internet, nós vamos usar esse espaço também para... A Secretaria da Educação já oferecia cursos de informática para... Exato, além da hora vaga para a comunidade. E certos horários são cursos de informática mesmo. Justamente. Vamos otimizar a utilização dessas... Então, a prioridade da administração do Geraldo Pauli, através do Serviço de Educação, através de você, é ampliar a informatização na cidade. Ampliar e dar uma inovada nas questões educacionais.